O Clash Royale prepara um dos maiores balanceamentos da história dentro do jogo, e no vídeo de hoje eu vou estar falando tudo aqui com vocês. Pra quem não me conhece, aqui quem fala é o Match e tamo de volta pra mais um vídeo de Clash Royale no canal, dessa vez com novidades sobre o próximo balanceamento. Se curtem vídeos informativos como esse, já peço que vai deixando o likezão aí, pra não perder mais vídeos informativos como esse, desafios em primeira mão, só se é inscrito no canal, deixar o sininho ativo aí. Se for comprar qualquer oferta dentro da loja, peço a Royale e me apoio utilizando o código Match, ajuda bastante e vocês não gastam nenhum centavo a mais. Como eu citei no início, o Clash Royale prepara um balanceamento, porém ainda não está confirmado. Eu vou citar 23 mudanças aqui que a Supercell passou pra gente, e apenas 10 vão fazer parte do balanceamento, por isso é muito importante a opinião de vocês. Então depois que eu citar todas as mudanças, vocês comentem qual que vocês acham que mereça, comentem as 10. Mas enfim rapaziada, eu vou tentar ser o mais breve possível pra não enrolar muito, primeira mudança no Cavaleiro Evoluído. A proposta é perder menos 8% da sua vida quando ele estiver evoluído. Segunda mudança no Espírito de Gelo, um nerf no seu alcance quando ele pula de 2.5 quadrados para 2 quadrados. O Supercell tá nerfando bastante o Espírito de Gelo, inclusive no último balanceamento ele recebeu um nerf. Próximo nerf, nerfzão nos Goblins, a velocidade de ataque foi reduzida de 1.1 segundo para 2 segundos, ou seja, eles vão bater um pouco mais lento se essa mudança for concretizada. Porém aqui não cita, sim inclui a gangue de Goblins e também o barril de Goblins. Próximo nerf, nerfzão no Tornado, a ideia é reduzir a área dele de 5.5 quadrados para 5 quadrados, menos 9%. Próximo nerf, nerfzão nos Bárbaros Evoluído, uma carta que tá muito forte na minha opinião, essa é uma das cartas mais candidatas pra receber esse nerf. E não é somente um nerf, são dois nerfs, uma redução no bônus de ataque de 109 para 100, menos 8%, e também uma redução na vida da evolução dos Bárbaros, de 130 para 125, menos 4%. Não é muita coisa, mas é uma forma de equilibrar a evolução dos Bárbaros que está muito forte atualmente. Próximo nerf, nerfzão na Torre de Bombas, a ideia seria aumentar a velocidade de ataque de 1.6 segundos para 1.8 segundos. Aí você fala, tá, mas vai aumentar, isso é um nerf? Sim, rapaziada, porque se vai aumentar segundos, vai bater um pouco mais lento. Então é uma ideia de nerf que a Supercell tá encontrando pra trazer na Torre de Bombas. Bom, rapaziada, eu citei que primeiramente a gente ia citar os nerfs, porém a Supercell passou em ordem, ou seja, na minha opinião, as que tá mais acima, tendem a receber essas mudanças, porque são prioridades. Mas, a partir de agora, o primeiro buff da lista é na evolução dos esqueletos. Uma carta que não é tão popular assim, a ideia seria aumentar de 6 esqueletos para 8 esqueletos. Voltando para os nerfs, nerfzão no Dragão Infernal, uma redução em sua vida em menos 7%, de 1.070 para 1.000. Próximo nerf, nerfzão no Arqueiro Mágico, o dano reduzido em menos 6%, de 111 para 104, e a velocidade do primeiro ataque reduzido em 60%. Não é muita coisa, mas em partida é algo que faz uma diferençazinha. Próximo nerf, nerfzão no Lava Round, uma redução de menos 6% em sua vida, de 3.150 para 2.960. O Lava Round sempre é muito utilizado, principalmente os decks de Lava Round que aparecem com muita força no meta. Falando em nerf em carta aérea, próximo nerf, nerfzão no Balão, porém no dano da bomba dele, de 150 para 140, menos 7%, não é algo que causa tanto impacto assim, mas no decorrer da partida pode fazer diferença, porém é algo bem básico. Todos os nerfs da lista foram finalizados. Agora indo para os buffs e também reworks, segundo buff da lista na Horda de Servos. A Horda de Servos aparece em alguns decks baits, porém a taxa de vitória da Horda de Servos acaba sendo bem baixa. A ideia de buff seria na área de invocação, 33% maior, de 600 para 800. Para dar um esclarecer aqui para vocês, meio que os servos ficariam um pouco mais separados, não sendo afetados por tantas cartas aéreas assim. Terceiro buff, buffzão na Torre Inferno, mais 6% de vida. Torre Inferno não é uma carta tão popular assim, porque é mais utilizado em decks específicos, e na maioria das matchups acaba sofrendo, já que ela é boa só contra cartas específicas. E nem sempre no push vai vir essas cartas específicas, isso não torna ela tão atrativa assim, mas é uma construção interessante. Agora falando sobre reworks, primeiro rework, rework no carrinho de canhão. Teve um aumento de vida de mais 9%, e teve um nerf na velocidade de ataque de menos 11%, de 0.9 segundos para 1 segundo, ou seja, vai demorar um pouco mais para atacar. E junto com o rework no canhão, vem também o rework no carrinho de canhão. A velocidade de ataque, ainda enquanto ele é um carrinho, foi reduzida em menos 10%, de 1 segundo para 0.9 segundos, ou seja, ainda quando ele é um carrinho ele vai atacar um pouco mais rápido. E depois que ele quebre e vira um canhão, vai ter um buff em sua vida de mais 9%, e a velocidade de ataque vai ser nerfada de 0.9 segundos para 1 segundo, ou seja, vai ficar a mesma coisa do canhão que eu acabei de citar um pouco antes. Depois de dois reworks, vamos vir com um buff, buffzão no golem de gelo. Quando ele morre, as cartas que estão próximas a ele ficam lento por 1 segundo e meio. A ideia de buff é aumentar meio segundo a mais, mais 30%. Indo para o último rework desse balanceamento, o rework na bola de neve. A duração de lentidão foi aumentada de 2 segundos e meio para 3 segundos, e também teve um nerf em seu dano, de 75 para 70, menos 7%. Não é muita coisa, mas é para dar uma equilibrada, já que vai bufar outra coisa que é a duração da lentidão. Óbvio, se concretizar. Agora vindo com uma sequência de buffs, quinto buff, buffzão no caçador. A ideia seria aumentar o dano dele em mais 6%. Sexto, buff, buffzão no gigante. A ideia seria aumentar o alcance do ataque dele em mais 33%, ou seja, faria ele atacar um pouco mais rápido. Próximo, buff, buffzão no príncipe. O alcance de carga seria reduzido em menos 17%, ou seja, ele começaria a correr um pouco mais rápido. Semelhante como foi com o ariete no último balanceamento. Próximo, buff, buffzão no bombardeiro. O alcance dele seria aumentado de 4.5 quadrados para 5 quadrados, mais 11%. E o último buff dessa lista seria na jaula de goblin, porém no goblin brigão, mais 5% de vida. Essas foram todas as mudanças de nerfs a buffs e reworks. Eu peço que vocês comentem aí qual vocês mudariam, se possível assista ao vídeo novamente para vocês prestarem um pouco mais de atenção. E obviamente eu vou passar aqui minha opinião de quais cartas eu mudaria nesse balanceamento. Primeiramente, as 3 evoluções de cartas, na minha opinião, tem que ser obrigatória nesse balanceamento, porque são cartas que são muito fortes. E também os esqueletinhos, que não é tão utilizado assim, por ter evoluções melhores. Continuando nos nerfs, eu escolheria mais 2 nerfs, embora 3 cartas aqui tendem a ser nerfadas. Primeira delas seria os goblins e depois o tornado. Porém, o dragão infernal pode ser nerfado, já que ele aparece com frequência em diversos decks do meta. Depois disso, eu viria com os 3 reworks, sendo no canhão, carrinho de canhão e bola de neve. E fecharia com mais 2 buffs, sendo na horda de servos e na jaula de goblin, junto com a evolução dos esqueletos. Mas, enfim, rapaziada, essas foram todas as mudanças e também minha opinião. É importante que vocês comentem o que vocês acham, quais as 10 cartas que vocês escolheriam dessa lista. E se você quiser comentar o porquê, sinta-se livre pra comentar. Se curta em vídeos como esse, já peço que vai deixando o likezão aí. Pra não perder o balanceamento final, só ser inscrito no canal e deixar o sininho ativo aí, vou trazer em primeira mão pra vocês. Se for comprar qualquer oferta dentro da loja, peço a YAL e minha power utilizando o código MET. Mas é isso, rapaziada, tamo junto, até a próxima, fui!